Música Do alto dos seus 1,83m, Samara tinha tudo para ser modelo. Chegou a desfilar algumas vezes, mas a paixão pela moto velocidade falou mais alto. E ela mostra que fez a escolha certa. Em menos de três meses, participou de três provas e subiu no pódium duas vezes, deixando os homens para trás comendo poeira. E ela só está começando. Foram três corridas, uma corrida em um campeonato, que foi a primeira, e duas outras corridas nesse campeonato no Superbike, que é a Copa Ninja. E nessas duas corridas desse campeonato, eu consegui subir no pódium, eu não esperava. Consegui e mordi aí dois troféuzinhos já. Samara vem de uma família apaixonada por motos, mas a grande inspiração é a mãe. Minha primeira moto grande era dela, e eu, de tanto que eu insisti e pegava a moto dela escondida, e ela resolveu passar para mim oficialmente, mas ela tem uma grande parcela de culpa e incentivo nessa parte de eu ter me apaixonado por moto. Foi Maria Helena quem percebeu que Samara precisava competir. Ela sempre andou muito forte, sabe? Ela sempre teve velocidade na mão. Ela gosta de enrolar o carro. Então eu achei que se ela fosse para uma pista, ela ia ter aquele aparato todo, sabe? Perto dela, para poder... Ela sentiu o que é a velocidade. Samara seguiu o conselho da mãe e vem surpreendendo o mundo da moto velocidade, principalmente os adversários. Mas conta que os homens não facilitam, pelo contrário. Eles não admitem, eles ficam bravos mesmo, e o problema é que um fica querendo perturbar o outro com isso, tirar sarro, essas coisas aí que vai mexendo na feridinha, e eles vão ficando cada vez mais bravos, mais bravos, mas tem que ir tomando cuidado com isso dentro da pista, nas outras corridas. A moto da Samara, que ela chama de ninjinha, tem 250 cilindradas e está toda preparada para a corrida. Na pista, ela pode chegar a 200 km por hora. A relação entre ela com a gente aqui é uma relação de família. Então a gente procura ser assim até para que a pessoa fique à vontade e que a gente consiga desenvolver um bom trabalho na moto, que é o que está acontecendo com ela. A mãe fica com o coração na mão, mas torce pela filha. O coração aperta, mas é isso aí que ela tem que fazer. Se está fazendo o que gosta, está no caminho. Depois que a gente senta na moto, coloca o capacete, fecha a viseira, a gente tem uma sensação maravilhosa, é uma felicidade que não tem explicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho